Voltamos para o segundo bloco do nosso programa, estamos conversando com o engenheiro Jófilo Moreira Lima Jr. sobre a Política Nacional de Segurança e Saúde no Trabalho. Engenheiro Jófilo, a partir da reformulação da NR18 que nós mencionamos no primeiro bloco em julho de 1995, foram criados os Comitês Permanentes Tripartites, que o senhor também já mencionou, sobre condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção. Eu gostaria que o senhor explicasse um pouco mais sobre como é que funcionam essas comissões e o que elas representam em termos de melhoria na qualidade de vida do trabalhador. Essas reuniões são frequentes, acontecem nos estados, está concentrado em Brasília, como é que funciona? Nós temos o Comitê Permanente Nacional, normalmente as reuniões são em São Paulo ou Brasília. E em cada estado existe um Comitê Permanente Regional, é importante que se acompanhem esses trabalhos. Esses comitês, eles vêm atualizando de forma permanente a norma, em função dos avanços tecnológicos, das novas tecnologias e essa norma vem sofrendo um processo de atualização permanente. Atualmente, inclusive, vai ser feita uma nova reformulação global. Ao longo desse período, foi feito os congressos nacionais na indústria da construção, Rio Grande do Sul, Goiânia, Recife, Belém, um em cada região do país, precedido de fóruns regionais. Esses eventos têm sido eventos gratuitos e o que é interessante é que tanto os temas quanto as pessoas são escolhidos de forma tripartite. Está certo. O Ministério do Trabalho promoveu uma consulta pública em maio deste ano para debater mudanças na norma regulamentadora 18, que, como nós vimos, regulamenta as condições de trabalho na indústria da construção. Quais foram as maiores queixas aí ouvidas? Olha, até então foi feita uma proposta pelo grupo técnico do Ministério do Trabalho e foi publicado em diário oficial para sugestão da sociedade. Ainda não tive acesso a essas sugestões. Na minha opinião particular, eu entendo que o grande desafio dessa norma seria a questão de adequá-la à Convenção da OIT 167, que trata das questões de segurança da saúde na indústria da construção. Essa convenção tem alguns aspectos extremamente importantes, como atuação a nível de concepção de projeto. Isto seria um desafio muito grande. Um outro desafio seria a questão do PCMAT, que é o Programa de Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Constituição, adequado a um sistema de gestão. Se isso foi feito com o sistema de gestão da OIT, é um outro desafio, até porque tem interface também com a Convenção 167. E aí nós teríamos que ver a questão de segurança e saúde no ciclo de vida do empreendimento, na fase de projeto, obras e pós-obra. Bom, o Brasil vai sediar em breve, e todos sabemos disso, os maiores eventos do mundo em função das Olimpíadas, da Copa do Mundo e também de projetos governamentais, como Minha Casa e Minha Vida, das obras do parque, aeroportos, metrôs. O setor da indústria da construção está, então, digamos assim, a todo vapor. O que está sendo feito, engenheiro, para prevenir os acidentes, já que a construção civil é um dos setores de atividade com maior incidência de acidentes de trabalho e onde o risco, pelo menos pelo que se vê, pelo que se noticia, é o risco maior? Esse alerta foi muito importante ter sido dado, mas eu entendo que ele tem que ser feito a nível de gestão, até porque o que modificar a realidade é um efetivo gerenciamento do ambiente de trabalho. Então, eu entendo que teria que se fazer ações proativas, não só nas questões de clausas contratuais, nas empresas contratadas, quanto uma melhoria no sistema de gestão dessas empresas através do nosso instrumento, que é o PCMAT. Esse programa, se ele for bem elaborado e bem gerenciado, com certeza trará resultado significativo para o ambiente de trabalho. Bom, o senhor tem afirmado que segurança começa na prancheta. O que o senhor quer dizer com isso? Eu quero dizer que muitos acidentes e doenças podem ser evitados quando se concebe um projeto de segurança e saúde. Então, na Europa tem estatísticas que muitos acidentes, se forem prevenidos na fase de projeto, resultados muito maiores. Porque eu entendo que a segurança tem que ser feita na fase de projeto, na fase de execução e na fase de pós-obra. As questões de manutenção, nós temos visto a todo momento acidentes no Brasil com a obra pronta. Bom, em termos de legislação, o Brasil é sempre lembrado como um país até que tem boas normas, boas leis, regulando os mais diversos assuntos. E na prática, como é que nós estamos? Eu creio que esse nível de detalhamento legal se deve ao fato de que se tem que ter mais pesquisas e estudos nessa área, como também literatura técnica. Então, eu entendo que a legislação é o critério mínimo a ser cumprido, não é o critério máximo. E o que está ocorrendo é que muitas vezes, sem essa literatura técnica, as pessoas fazem só o mínimo do que está previsto. Ou nem o mínimo. Exatamente. Muito bem. Vemos políticas públicas para combater doenças como a gripe, a dengue, por exemplo, mas quanto à prevenção de acidentes no trabalho, as iniciativas oficiais dá para dizer que são menos contundentes. O Tribunal Superior do Trabalho, o TST, e o Conselho Superior da Justiça do Trabalho lançaram, em 2011, o programa Trabalho Seguro, que visa exatamente chamar a atenção para essas questões de segurança dos trabalhadores e também sobre saúde ocupacional. Que políticas o senhor acredita que deveriam ser implantadas para se tentar mudar essa realidade? Há alguma coisa que possa ser feita em conjunto, por exemplo, com o TST e o próprio Ministério do Trabalho e Emprego? Eu creio que essa política pública é extremamente importante. Eu tive a oportunidade de participar de um evento em vão pessoa e que foi um evento extremamente útil para a sociedade, com participação de vários juízes e também empresários que produziu resultados. Mas, na minha visão, o que falta é uma integração clara desses órgãos. Ministério Público, Justiça, instituições de pesquisa, Ministério da Saúde, Previdência, Trabalho, Meio Ambiente e, com isso, tentar ações concretas que estão previstas no nosso Plano Nacional de Segurança e Saúde. Bom, se essa é uma constatação de quem já militou na área, uma autoridade sobre o assunto, então o que está faltando para que esses setores comecem a dialogar mais intensamente? Eu creio que um instrumento seria o próprio governo e os organismos internacionais, principalmente a Organização Internacional do Trabalho, implementar isso na prática, não só com apoio técnico e científico, como também assumir o compromisso de cada um, explicitado na política, explicitado nas convenções internacionais e explicitado na lei. Muito bem, eu preciso chamar mais um rápido intervalo. Nós voltamos em seguida, é só um instante. Legenda Adriana Zanotto